Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo William, e se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva-se, ative as notificações para que você possa receber em primeira mão todas as novidades. Neste vídeo eu vou falar sobre algumas lições que é o livro do Poder Subconsciente nos ensina. A sua mente subconsciente é um jardim, e você precisa entender o que está plantando nesse jardim, pois o que plantar é o que vai crescer. O Poder do Subconsciente é um besticele que já foi escrito há várias décadas atrás, e que serviu como base para inspirar diversos outros trabalhos e teorias sobre a mente humana. Qualquer um pode transformar em realidade aquilo em que acredita. Com a descrição de histórias verídicas de sucesso, o Poder do Subconsciente é um guia para libertar o poder da mente que revela os segredos para melhorar um casamento, vencer medos, eliminar hábitos nocivos, curar pequenos problemas de saúde e obter promoções, prestígio, dinheiro e felicidade pessoal. As principais ideias deste livro é que pode ajudar você a se tornar uma pessoa de sucesso. Ponto Chaves Seu cérebro acredita sugestões cegamente, seu subconsciente é burro. Aprenda a alimentá-lo com hábitos saudáveis, conecte seus três mundos, espiritual, mental e físico. Não fique dependente de nada que está fora de você. Reprograme suas crenças e mude seu futuro. Podemos conversar, negociar e até mesmo convencer nosso subconsciente para que ele colabore com os nossos planos e sucesso. Existe um pequeno truque que pode facilitar essa comunicação. O seu comprometimento com o sucesso deve ser total e cada átomo de seu corpo deve acreditar que o que você deseja já lhe pertence. Tente imaginar-se de posse daquilo que deseja. Utilize todos os sentidos possíveis para transportar seu subconsciente ao cenário de sucesso proposto. Não tenha medo de imaginar aquele final feliz como se já tivesse acontecido. A partir daí, o seu subconsciente irá trabalhar para transformar o seu desejo em realidade. E essas foram algumas lições que eu aprendi sobre o livro Poder do Subconsciente. E eu espero que você tenha gostado aí. E comenta aqui abaixo o que você achou sobre o livro do Poder do Subconsciente, se você já leu. E um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até a próxima.